Música Popular Brasileira Todos falam sério Todos eles levam a sério Mas esse sério Me parece brincadeira Peníquia de Paula Com o amigo Charlie Brown Revivem nossos tempos O velho e chato Simonal Martinho vem da vila Lá do fundo do quintal Tornando diferente Aquela coisa sempre igual Um tal de Raul Seixas Vem de disco voador E Gil vai refazendo Seu xodó com muito amor Dez anos e Roberto Não mudou de profissão Na festa de arromba Ainda está com seu calor Parei pra pesquisar Ai, ai meu Deus O que foi que aconteceu Com a música popular Brasileira Todos falam sério Todos eles levam a sério Mas esse sério Me parece brincadeira O Odair José é o terror das empregadas Distribuindo beijos Arranjando namoradas Até o Chico Anísio já bateu pra tu bater Pois faturar em música é mais fácil que em TV Zeli Campelo quase foi parar na rua Pois esperavam dela Mais que um banho de lua E o mano Caetano Tá pra lá do Terã De olho no sucesso Da boutique da irmã Bilu, Bilu, papá Faró, faró, teteia Severina E o filho da véia A música popular Brasileira A música popular Sou a garota Papo firme Que o Roberto falou Da música popular Música popular Olha que coisa mais linda Mais cheia de Música popular Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero A música popular Música popular Música popular Música popular